Os custos de seguir a Jesus Isto é o que Jesus espera de seus discípulos Muitas vezes as pessoas vinham a Jesus e queriam segui-lo, mas Jesus avisava As raposas têm cavernas e os pássaros têm ninhos, mas eu não sei onde vou dormir essa noite Você está disposto a viver assim? Uma pessoa queria enterrar seu pai antes de seguir Jesus Deixe os mortos enterrarem os seus mortos, siga-me imediatamente Jesus o desafiou Uma terceira pessoa queria voltar para casa e se despedir de sua família Jesus o desafiou dizendo Não tente empurrar um peso e depois de um tempo simplesmente desistir antes de chegar ao final Siga-me agora Jesus desafiou seus amigos, a quem chamava de discípulos, a deixar tudo para segui-lo Parentes, família, trabalho, casa e dinheiro Amém 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 Obrigado.